Esse motorista de aplicativo, Ramon de Souza Pereira, chegou à delegacia com um corte no pescoço. Ele estava aparentemente bem, até andava normalmente, mas acabou sendo levado para o Hugo e passou por uma cirurgia. O corte teria sido provocado por ele próprio na tentativa de tirar a própria vida após matar as duas filhas de 4 e 8 anos. Quem vai contar melhor para a gente essa história é a Jaqueline Mendonça. Antes dele ir para o Hugo, a Jaqueline inclusive o entrevistou aí na chegada à delegacia. Aliás, Jaqueline, parabéns pela entrevista brilhante. Você fez as perguntas que a gente gostaria de fazer, só não teve respostas. Porque não tem justificativa. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Ele não respondeu, né? Mas para a Guarda Civil Metropolitana, ele disse que não se arrepende do que fez. Fez para que a ex-mulher sentisse um pouco, segundo ele, da dor que ele sentia por causa de uma suposta traição. Ele foi preso, chegou aqui. Essa prisão foi feita pela Guarda Civil Metropolitana. Um guarda civil de folga viu um homem que na cabeça daquela pessoa poderia sim ser o Ramon. E foi aí que ele avisou as equipes que estavam nas imediações trabalhando desde o começo dessa força-tarefa tentando encontrá-lo. A guarda então encontrou ele dentro de uma represa. E ao nosso lado está o Elton Paranhos, que é o comandante da Guarda Civil Metropolitana. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Uma resposta à altura para toda a sociedade que estava indignada com esse caso. Como que foi a prisão? Ele estava mesmo dentro de uma água? Boa noite, Jaqueline. Boa noite a todos. De fato, desde a data de ontem, quando tivemos conhecimento desse crime bárbaro, todas as forças de segurança, não somente a nossa instituição, mas Polícia Militar, Polícia Civil também, empenharam aí todo o seu efetivo na busca, na caça desse cidadão. Desde o dia de ontem, lá no local, as nossas equipes ali, todos estressados, cansados dessa procura. Mas, graças a Deus, hoje pela manhã, um dos nossos agentes que mora próximo àquela região de Chacra, passeando ali com o seu cão, viu esse cidadão que poderia ser o criminoso. As nossas equipes já estavam ali próximas, eles acionou, e aí nós montamos uma força-tarefa com mais de 70 homens e tivemos êxito em fazer a captura do mesmo, hoje, por volta das 15 horas e 30 minutos. Ele chegou aqui na Delegacia de Homicídios andando e agora está no hospital, acabou de fazer uma cirurgia. Lá, quando vocês encontrou, o encontrou, ele já estava ferido? Ele já estava bastante ofegante, já com um ferimento à vista na região do pescoço, ferimento este que ele tentou contra a sua própria vida, né, ele foi ali cruel em matar as suas filhas, covarde em matar as suas filhas, mas não foi covarde o suficiente para retirar a sua própria vida. Então, quando ele chegou aqui nessa Delegacia e depois, quando encaminhamos ao Departamento Médico para que fosse feita ali a sutura dentro, em relação ao coche no pescoço, verificamos também que o mesmo tinha uma fratura na região do abdômen, ali uma perfuração na região do abdômen também por objeto perfurante. A mesma faca que ele utilizou contra o pescoço, ele utilizou contra o seu abdômen. No entanto, o ferimento do abdômen foi um ferimento superficial, né, um ferimento maior foi aqui na parte do pescoço, na cratéia. Ele já fez ali a cirurgia, encontra-se em coma induzido, tá, média aí de cinco dias para ele sair da UTI, segundo os médicos relataram há pouco. Obrigada, viu, Paranhos. A mãe das meninas, ela esteve aqui desesperada, né, sem entender o que aconteceu, indignada. A mãe dela também bastante arrasada. Os familiares do Ramon também estão sofrendo muito e falaram assim que amanhã eles vão falar com a gente e contar como que eles estão sentindo. arrasados também, né, Carlos Fernanda? E você sabe por que ele não foi convárdio suficiente para tirar a própria vida? Porque ele queria ficar vivo para ver o sofrimento dessa mulher. A obsessão dele era maior. Desses casos de feminicídio que a gente vê todo dia, de homens obcecados, que não sabem sair de uma relação quando não existe mais amor, sabe, que sentem ciúmes, que sentem posse da mulher, é mais um caso. Porque não há dúvidas de que ele matou essa mulher. Essa mulher não vai viver mais. E ele escolheu a forma mais cruel para matá-la. E covarde, né? Ele matou. Do ponto de vista dele, ele foi muito bem sucedido, porque de fato ele acabou com essa mulher. Como é que ela vai sobreviver agora a isso? Só que ele acabou com a própria vida também. Porque assim que ele acordar desse coma, a pena dele começa. Essa mulher vai acordar. E isso vai acabar, né? Até você.